Olá, o Prozendo está começando e no programa de hoje o nosso tema é envelhecimento. E para isso eu recebo aqui em nossos estúdios Andréia Casarotto, que é geriatra, especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e coordenadora do Serviço de Geriatria do Hospital Universitário Júlio Miller. Olá Andréia, tudo bem com você? Tudo bem. Muito obrigada por você ter vindo aqui ao nosso programa, atendido ao nosso convite. Eu que agradeço. Então vamos começar nossa entrevista. Primeiro eu gostaria de saber, Andréia, como é definido o processo de envelhecimento? Então assim, o processo de envelhecimento, ele acontece para todo mundo, né? Ele é caracterizado por um aumento da vulnerabilidade. Então aquele organismo, aquele indivíduo que está envelhecendo, ele começa a ficar mais vulnerável aos fatores estressores que ele vai encontrando ao longo desse percurso. Então é um processo que acontece para todos, mas ele é muito heterogêneo. Então algumas pessoas têm isso mais acentuado, esse aumento da vulnerabilidade, outras pessoas têm isso menos acentuado. Mas se a gente tivesse que definir, então o que é o envelhecimento do organismo, é aquele indivíduo que vai tendo menos recursos, menos capacidade de enfrentamento das adversidades ao longo da vida. Ou seja, que não existe uma idade certa para falar, não, a partir daqui quer dizer que o seu corpo vai entrar nesse processo. É, sabe que eu não gosto muito dessa idade assim, né? Porque como esse processo é muito heterogêneo, é muito diferente de um indivíduo para o outro, o que a gente fala é que a partir dos 40, 50 anos, vão começando a gente a ter algumas modificações no organismo, né? E que vai trazendo essa vulnerabilidade maior para o idoso. Então ele começa, por exemplo, a perder massa muscular, né? A função renal começa a diminuir. Então assim, vão aparecendo alguns sinais, que às vezes próprios da fisiologia do envelhecimento, né? E que vão então caracterizando esse processo de envelhecimento, tá? Então eu diria que sim, a partir dos 40, 50 anos, embora a gente tenha que estar preocupado com o envelhecimento já desde muito antes, né? Porque aí você vai fazendo, aumentando os seus recursos para quando o organismo começar a mostrar sinais de que ele está diminuindo a função, você ter conseguido se preparar de uma forma adequada para esse processo de envelhecimento. O que nós podemos fazer para envelhecer de forma saudável? Quando começar, assim, esses cuidados? Olha, isso é muito importante. A gente sabe que o envelhecimento, ele precisa ser prevenido muito antes dele começar, né? Então a gente fala que hoje em dia, na infância, por exemplo, a gente já tem que estimular as crianças a fazerem atividade física, né? A terem vários estímulos de escolaridade, de diversos disparadores, né? De aumento da capacidade intelectual, então, assim, música, línguas, não só a escola propriamente dita. Quanto mais recursos, quanto mais estímulos na infância de escolaridade, de atividade física, de alimentação saudável, você já está contribuindo, sim, para o seu envelhecimento. Porque você vai conseguir que aquela criança produza o máximo de recursos, né? Ganhe muita massa muscular, fortaleça os ossos, tenha recursos cognitivos, né? Para quando ele chegar mais lá na frente, ele já está se preparando. Então a gente começa a preparar para o envelhecimento desde quando a gente já começa a entender que nós vamos todos passar por esse processo, se Deus quiser, né? Porque para não envelhecer é só se a gente morrer antes, ninguém quer morrer antes, então a gente quer envelhecer. Então quanto antes eu dialogar com esse meu processo de envelhecimento, melhor. Então hoje, por exemplo, eu tenho duas filhas. Eu já falo, ó, vocês querem envelhecer bem? Tem que fazer uma língua, tem que fazer um esporte, né? Tem que se alimentar bem, tem que ter um apoio social, fortalecer vínculos sociais. Então isso, não precisa esperar chegar a 60, 70 anos para você pensar nisso. Quanto antes você começar a conversar com esse seu processo de envelhecimento, mais recursos você vai ter quando ele chegar de fato. Mas é como se fosse uma poupança, né? Uma poupança, exatamente. A gente fala assim, olha, vai pondo a poupança, vai pondo ali recurso. Vai pondo recurso físico, atividade física, alimentação saudável, estímulo social, estímulo escolar, né? Vai depositando isso porque quando você chegar à frente ao processo de envelhecimento, você vai ter muito recurso para lidar com as dificuldades que surgem com o envelhecimento. Mas quem tem essa poupança, que nem você falou, com bastante recurso, vai sofrer menos, vai lidar melhor com o processo, vai se adaptar melhor, entendeu? E de repente pode até, esses sintomas podem até surgir mais tardiamente nessa pessoa. Exatamente. Hoje a gente fala que algumas doenças, mesmo que você vá ter, você tenha um componente genético muito forte, alguma coisa assim, mas a gente consegue jogar essas doenças 10, 15, 20 anos para frente. Então você imagina você ter uma doença de Alzheimer, por exemplo, com 60, o que é de bom se eu conseguir jogar essa doença de Alzheimer para quando tiver 80 ou 90 anos? Eu vou ganhar 20, 30 anos de funcionalidade, de uma pessoa produtiva, né? Então hoje a gente já sabe que a gente consegue prevenir doença crônica com mudança do estilo de vida, com uma série de outras coisas que a gente vai discutir aqui. E se a gente não conseguir prevenir, vai aparecer, mas eu consigo jogar lá para frente, entendeu? Então isso é muito importante. As demências na fase idosa, elas são comuns. O que nós já sabemos sobre isso? Então, as demências, com o envelhecimento, várias doenças crônico-degenerativas se tornam mais prevalentes, né? A demência é um grupo delas, né? Então a demência, ela é um guarda-chuva de várias doenças. Várias doenças são causadoras de demência, né? A principal delas, 60% dos casos de demência são oriundos da doença de Alzheimer, né? Então elas são mais prevalentes, conforme a gente vai envelhecendo, elas vão aumentando essa prevalência. E hoje a gente já sabe que modificando estilos de vida, existem vários fatores que são importantes da gente trabalhar para tentar evitar essa doença. Mas ela é, sim, uma das grandes causas de dependência da população idosa, né? Que fatores, você poderia dar um exemplo de alguns fatores para evitar? E eu gostaria de saber se tem algum exame que a pessoa pode fazer com 40 anos, 45, 50, para saber se ela tem a propensão a ter a Alzheimer. Então, olha, os fatores de risco, de protetores da doença, vamos dizer assim, né? Quais são os fatores de protetores da doença de Alzheimer? Porque às vezes é muito comum a família falar assim, ai, meu pai teve Alzheimer, ou um tio teve Alzheimer, ou minha avó teve Alzheimer, será que eu vou ter? Né? É uma preocupação das pessoas, né? Então, a gente já sabe que os fatores ambientais, eles podem prevenir 50% das doenças, das demências, tá? Então, quais são esses fatores importantes? Então, controle a uma alimentação saudável, né? Controle das doenças crônicas, principalmente hipertensão, diabetes, né? Atividade física, uma alta escolaridade é fator protetor para a doença de Alzheimer. Então, quanto mais eu estudar, menos chance de eu desenvolver um quadro demencial quando for mais idosa, né? O controle, ou não, tabagismo, né? Cessar o tabagismo, um consumo de álcool, assim, muito pequeno, controlável, né? Controlado. Hoje em dia, a gente tem dado muita importância para a rede social, para as conexões que as pessoas fazem. Então, tem um trabalho muito bonito, até de Harvard, né? Que mostraram que pessoas muito idosas, que estavam bem na velhice, com 80, 90 anos, olhando para trás, um fator que impactou muito foram as relações sociais que elas tinham quando elas tinham 50 anos. Então, a gente fala que estimular esse convívio social é muito importante. Higiene do sono, um sono saudável é muito importante. Cada vez mais a gente tem visto que o sono, dormir bem é um fator protetor para o cérebro. O uso indiscriminado desses medicamentos, então, a gente tem que evitar remédios psicotrópicos, né? Então, manejo do estresse. Então, todos esses fatores que eu falei, eles impactam em se a gente conseguir controlar isso ao longo da vida, ainda menos chance a gente ter do doença de Alzheimer, tá? Hoje em dia, um outro fator muito importante também é a correção do déficit auditivo. Então, as pessoas que têm déficit auditivo, principalmente na meia-idade, elas precisam corrigir o déficit auditivo, porque isso também é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Então, a gente foi descobrindo ao longo do tempo, fatores de risco que causam um impacto importante na doença. e manejar esses fatores quanto antes, menos chance de você desenvolver a doença, porque a genética é um componente pequeno, 25%, 30%, 60%, 70% é fator ambiental. Então, se cuidar mesmo, né? Por isso, respondendo a sua segunda pergunta, a gente não faz a recomendação de ficar testando com 40, 50 anos se tem chance de doença de Alzheimer. Por quê? Porque a gente sabe que essa genética, ela não é o fator primordial. O fator primordial é você controlar os fatores de risco, né? E aí, se eu faço e você tem, por exemplo, uma genética que pode acontecer de ter favorável, mas pode ser que você não vá desenvolver, porque você tem todos aqueles fatores ali ambientais muito bem controlados. Eu faço exercício, eu não fumo, eu não bebo, eu tenho uma boa relação social, entendeu? Então, isso é importante. Que outros problemas de saúde são mais comuns nos idosos? Então, conforme o processo de envelhecimento vai acontecendo e essa vulnerabilidade vai aumentando, então os idosos, eles podem ter as doenças crônico-degenerativas mais comuns ainda são as cardiovasculares, né? Então, as doenças isquêmicas do coração, hipertensão arterial sistêmica, né? Diabetes mellitus e vão surgindo algumas outras doenças, como osteoporose, osteoartrite, depressão. Então, essas doenças crônico-degenerativas vão ficando mais prevalentes na população idosa. Você lida com os idosos, né? Que você tem essa profissão de ser geriatra. O fato do surgimento dessas alterações na saúde da pessoa pode levar à depressão também? Assim, geralmente a pessoa tem dificuldade de aceitar algo assim ou não? Como você observa nos pacientes? Sim, a depressão é uma doença prevalente no idoso, né? As doenças que causam limitação funcional, que a gente chama, por exemplo, né? Um paciente teve um acidente vascular cerebral, ficou com um déficit motor, uma dificuldade, né? Essas doenças, elas trazem mais chance dele desenvolver um quadro depressivo. Ou o paciente idoso que tem uma osteoartrite, por exemplo, que tem dor, né? O paciente que tem dor, ele tem mais quadro depressivo, né? E existem muitas... Às vezes, o paciente idoso, ele pode cursar com algumas perdas, né? Cursa com algumas perdas. Às vezes, ele não trabalha mais, ele se limita ali no seu núcleo, muito dentro de casa. Às vezes, tem problemas filhos e tal. Então, esse contexto também pode desencadear quadros depressivos, né? Mas o idoso que tem um bom entendimento desse processo, que busca recursos, que aceita a adaptação, sabe? Fortalece os vínculos, tem um bom suporte familiar. Essas chances de desenvolver o quadro são menores de depressão, né? Existem alguns cuidados que, de repente, os idosos têm que ter para evitar ter lesões? Por exemplo, no cotidiano, dentro de casa, nas atividades que desenvolve ou na hora de sair para passear? Então, o idoso, ele precisa, primeiro, eu sempre falo assim, olha, precisa otimizar tudo o que pode. Então, assim, se ele tem um déficit visual, ele precisa trabalhar com o óculos, com a correção do déficit visual. Se tem um déficit auditivo, precisa trabalhar com a correção, né? Usar um sapato adequado, adaptar a casa, tirar tapete onde pode escorregar, não subir em escadinha, né? Que a gente fala, casa de idoso não é para ter tapete, não é para ter escadinha. Então, esses cuidados, o uso de medicação também é uma coisa muito preocupante em idoso. Existe uma condição que chama polifarmácia, que é aquele idoso que toma cinco ou mais medicamentos, tá? E esses idosos, eles têm riscos de desfechos ruins, como quedas, né? Então, a gente precisa estar muito atento com medicação no idoso, né? E facilitar o ambiente dele em casa, né? Não se expor, porque a gente sabe que ele é mais vulnerável, não é? Que nem eu falei, o processo de envelhecimento é marcado por uma maior vulnerabilidade. Então, se ele cai, tem uma queda, essa queda pode trazer várias consequências que no indivíduo jovem não acontecia, né? Então, a gente tem que evitar que ele se exponha a isso, por conta que ele não tem mais como lidar com aquele evento, como se ele fosse jovem, né? É um corpo novo, praticamente, com suas limitações, que vão surgindo todo dia, né? É, então, acho que esse ambiente de casa, os filhos têm que estar atentos, né? E às vezes eles são resistentes para trocar, né? Tem que ter esse poder de convencimento, né? Sim. Andréia, já, já nós vamos continuar aqui nosso papo sobre envelhecimento, porque agora nós vamos para um breve intervalo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá! Voltamos do nosso intervalo e hoje o nosso tema é envelhecimento. Para isso, eu recebo aqui a Andrea Casarotto, que é geriatra, especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e coordenadora do Serviço de Geriatria do Hospital Universitário Júlio Miller. Andrea, a minha próxima pergunta para você é sobre exercícios físicos. Quais os benefícios da pessoa praticar uma atividade física, tanto para o corpo, né? Para a nossa parte física, quanto a nossa parte mental, né? E se tem uma idade mínima para começar, ou se tem que fazer desde sempre, como é? Tá, então o exercício físico, ele é fundamental, tá? É um dos pilares do envelhecimento bem-sucedido que a gente fala, né? Então, o envelhecimento bem-sucedido é aquele que permite que o idoso continue fazendo as coisas que são importantes para ele durante toda a vida, né? E o exercício físico, ele é, assim, muito importante nesse processo de deixar o idoso funcional, que a gente fala, né? Com a capacidade de fazer as coisas. Então, o exercício físico, e quando começar? Desde criança, gente, o exercício físico, ele tem que estar incorporado na nossa rotina e a gente não tem que ficar assim, ah, esperando um tempo para fazer exercício, não. Entendeu? A gente tem que procurar fazer sempre, numa regularidade, né? Assim, eu não posso fazer, ah, eu vou lá e faço uma vez na semana e depois, ó, volto na outra semana. Não, a gente tem que fazer mais ou menos 150, 180 minutos por semana, distribuídos em 3 a 4 vezes, tá? Essa quantidade de exercício é que muda desfecho, é que joga para frente doenças, né? É que faz o idoso ficar melhor no seu processo de envelhecimento. E o ideal é que a gente trabalhe com exercícios de aeróbico, exercícios de musculação, tá? Força. Ou resistidos de força e alongamento, tá? Isso diminui queda, faz o idoso ter menos dor quando ele tem processos articulares, aumenta o risco, diminui o risco, perdão, de doenças como hipertensão, diabetes, as demências, né? Então, sempre é a hora para começar. E às vezes o idoso, ele pode começar um pouco mais devagarzinho, mas ele tem que ter uma meta, né? Então, eu falo assim, às vezes ele não vai começar a fazer 180 minutos de musculação, alongamento, mas ele tem que colocar isso como meta. E aos poucos, ele vai trabalhando, progredindo, né? O importante é ele entender que a atividade física e o envelhecimento bem sucedido andam juntas. É mais um remédio, né? É, é melhor que remédio. É, é verdade. E com relação à saúde mental, ela também é beneficiada com exercícios físicos? Muito. Porque às vezes a gente não associa, né? Acha que é só para os músculos do corpo todo, mas não associa com a saúde mental, né? Então, a atividade física, ela é um fator muito importante no envelhecimento. Então, não é só por conta, realmente, que nem você falou, de manter a musculatura saudável, a parte óssea saudável, né? A parte cardiovascular saudável. Ela envolve, desde um preparo, né? Se o idoso faz atividade física, então ele se prepara, ele se organiza, ele tem que escolher o vestuário adequado, o tênis adequado. Ele faz, às vezes, em grupo, né? E aí ele acaba conversando, aumentando as conexões sociais, tá? Tem, às vezes, os centros de convivência no postinho de saúde. Conferência, né? Grupos. Então, assim, a atividade física, ela é benéfica de diversas maneiras, né? Para o físico, mas também como saúde mental, né? Porque chega, conversa, é uma válvula de escape de um estresse, ela melhora a qualidade do sono, né? E aí a gente já sabe que dormir bem é um fator protetor para as doenças crônico-degenerativas, principalmente os quadros demenciais. Então, é uma coisa ligadinha com a outra, entendeu? A questão do sono. Ela... O sono vai se alterando conforme a idade vai avançando? Como... Dorme mais ou dorme menos? O idoso, ele dorme menos, tá? Ele tem menos horas de sono, ele tem uma dificuldade de aprofundar o sono, às vezes, eles têm mais despertares ao longo da noite, né? Mas o importante é que ele durma, mesmo que não seja 10, 12 horas, mas que ele durma 8, 7 horas, mas que seja um sono restaurador, tá? Então, isso é muito importante. E a gente tem tido um pouco de dificuldade, principalmente com muito estímulo, né? De celular, de... Então, muitas horas, telas, isso atrapalha o sono, né? Então... Acho que em qualquer idade, né? Qualquer idade, né? Em qualquer idade atrapalha o sono. Então, a gente... Existem medidas de higiene do sono, né? Que a gente fala que a gente deve trabalhar com aquele paciente idoso para ele restaurar o sono, né? E evitar o uso de medicações para o sono, que a gente sabe que aumentam o risco também de alguns problemas com o idoso. Então, o sono é muito importante. Com relação a vitaminas e nutrientes, quais, nessa categoria, que exames a pessoa tem que ficar, de repente, atenta junto ao médico ou à médica para ficar mais alerta aí, para começar a fazer quando já se sentir sintomas de que pode estar naquele processo de envelhecimento? Então, assim, se o paciente tem uma alimentação saudável, ele se alimenta bem com todos os grupos alimentares e ele não tem nenhuma alteração do trato gastrointestinal, provavelmente não é para ele ter déficit de vitaminas, tá? O que acontece é assim, às vezes o paciente idoso, ele pode restringir a alimentação, né? Às vezes não come tanta proteína, não come muita verdura e fruta, então às vezes ele começa a ter déficit por conta de uma alimentação inadequada, né? Então, faz parte, na consulta do geriatra, um bom inventário de como é a alimentação desse paciente idoso, tá? Porque, às vezes, por diversas razões, eles limitam muito a variedade de alimentos deles, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, às vezes, o idoso que fica muito dentro de casa, que não se expõe ao sol, então ele pode ter um déficit de vitamina D, né? E existem alguns medicamentos que diminuem algumas vitaminas, né? Então, isso é uma individualização, tá? Esse negócio de vitaminas e minerais para todo mundo, isso não é correto, tá? Isso não mostrou benefícios, então que a gente precisa de uma boa avaliação, uma história clínica, um inventário de como é a alimentação, e aí de como é a rotina desse paciente, e aí a gente vai pensar se precisa ou não suplementar alguma vitamina, tá? Quando nós te passamos recentemente por uma pandemia, né? Eu gostaria de saber se, na sua opinião, isso pode ter impactado na qualidade de vida dos idosos, porque era um grupo de risco, né? É. A pandemia impactou muito na saúde do idoso, muito mesmo, e continua ainda, você vê que já passaram, né? A gente já passou a pandemia, mas ainda a gente recebe pacientes no consultório com dificuldade de voltar à vida que ele tinha antes da pandemia, tá? Então, aumentou violência contra idoso em casa durante a pandemia, os quadros depressivos aumentaram, os quadros demenciais aumentaram, o descontrole de algumas doenças crônicas, né? Porque mudou muito o estilo de vida, não sai para fazer atividade física, muitos pacientes perderam esposo, filho, né? Então, toda essa carga que teve de fator estressante, o idoso ainda está tendo que lidar com isso, então eles tiveram uma repercussão enorme da pandemia, né? E a gente precisa trabalhar com eles, esse retorno, né? Fortalecê-los para eles ficarem novamente, tentar levar a vida novamente como era antes, né? Da pandemia. Sim. Você também é professora do curso de medicina aqui da UFMT, né? E atua lá no Hospital Universitário Júlio Miller, como nós dissemos, você é coordenadora do serviço de geriatria lá no Hospital Universitário. E eu gostaria de saber como que é o contato de estudantes de medicina com a geriatria aqui na UFMT. Então, aqui na Universidade Federal, a gente tem a residência de geriatria, tá? Então, o médico, ele pode se especializar em geriatria desde 2015, a gente tem essa residência. E a gente, os geriatras, eles fazem toda essa tutoria, essa supervisão desse programa e também eles têm contato com os internos, né? Que são os alunos da graduação do quinto e sexto ano, que rodam lá no Hospital Universitário e rodam na enfermaria de clínica médica. E lá a gente tem um grupo de geriatras que passa visita e conduz os casos. E nós temos o ambulatório de geriatria, onde são atendidos a população acima de 60 anos. E nós temos até um ambulatório dos muito idosos, que são os acima de 80 anos. Então, os alunos, eles têm a oportunidade de vivenciar a geriatria nos pacientes internados, nos pacientes ambulatoriais, né? Então, isso, esse contato com a geriatria vem aumentando ao longo do curso. Ainda não estamos no ideal, né? Porque o ideal é que a geriatria ainda seja apresentada antes para eles. Mas a gente está trabalhando para isso. E você é responsável pela Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia, que é o IAGE, aqui da Faculdade de Medicina, aqui na Universidade, né? Gostaria que você falasse sobre o objetivo dessa liga. Então, a liga é um grupo de alunos, né? A gente tem 10 ligantes hoje, né? Na Liga de Geriatria. São alunos da graduação de medicina, do curso da medicina. E que tem esse interesse em aprofundar o conhecimento, essa curiosidade sobre o envelhecimento, né? E eles foram muito ativos na pandemia, né? Eles construíram cartilhas, cartilhas de memória. Eles trabalharam muito na pandemia. Foi uma equipe muito organizada mesmo. E eles fazem esse trabalho, tanto de educativo, quando eles têm contato com a comunidade, produzem material científico. Lá no hospital, eles trabalham, às vezes, com os pacientes. Eles fizeram um projeto muito bonito, que chama Prontuário Afetivo. Então, que o paciente idoso interna. E aí, eles trabalham, assim, a história biográfica desse paciente, as preferências, do que ele gosta, né? Para não ficar aquela coisa muito, assim, sem a individualidade, né? Então, foi um trabalho que a gente até levou para o Congresso. Andréia, muito obrigada por você ter vindo aqui ao nosso programa. Deixa um recadinho para o pessoal que está assistindo, né? De repente, se cuidar um pouco mais, né? Quem é idoso. É. Então, eu que agradeço. Estou sempre disponível para discutirmos o envelhecimento. E o que eu queria dizer, assim, para a população é que realmente ela converse com esse processo de envelhecimento o quanto antes. Se preparem, né? Porque o envelhecimento e a terceira idade podem, sim, ser uma fase muito produtiva, muito gostosa da vida, né? Então, quanto antes a gente começar a se preparar e fazer essa conversa com o nosso envelhecimento, mais chance da gente ter um processo feliz, saudável. É isso aí. Muito obrigada. Então, é isso, pessoal. O Prozendo de hoje fica por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube. É só colocar na busca TV UFMT que você encontra rapidinho. Acesse também o site e as redes sociais da UFMT para sempre se informar sobre nossas novidades. Até o próximo programa. O Prozendo de hoje O Prozendo de hoje